Olá amigos e amigas sejam todos bem-vindos bem-vindas a mais um vídeo quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos dar sequência ao vídeo das lelhas purpuratas hoje vamos falar um pouquinho sobre a característica da planta e também do seu modo de cultivo se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho curta e compartilhe os nossos vídeos de montão e ajude o canal a crescer pessoal então falando um pouquinho das características das lelhas purpuratas a primeira coisa que temos que saber sobre ela é que ela é uma orquídea epífita ou seja vegeta sobre os troncos das aves ocasionalmente ela pode ser encontrada vegetando sobre as rochas ou seja na forma rupícola mas de modo geral ela é encontrada sobre os troncos das aves os galhos das aves onde ela recebe a proteção da copa da árvore e recebe boa ventilação luminosidade filtrada e a umidade que toda a floresta proporciona para ela é uma planta simpoideal como a gente pode ver aqui ela cresce em forma de cipó mas sempre vai soltando a um broto à frente do último a sair então ela vai crescendo dessa forma o bulbo os bulbos delas são alongados né são oblongos assim como as folhas né são ele e são elípticas né esse bulbo aqui é um reservatório de nutrientes e água né caso a planta necessite certo a a planta ela ela chega no período de floração a soltar de 3 a 5 flores aproximadamente mas em casos mais excepcionais ela solta até 8 né isso se for muito bem cultivado uma planta onde ela tem um cultivo excelente vamos dizer assim fora do padrão é uma planta que tem boas formas embora essa aqui não seja de boa forma muito utilizada para fazer hibridizações é quando a gente fala de um híbrido que tem um cruzamento b lc né braço lélia catleia a lélia purpurata ela geralmente está no meio dos cruzamentos tá então a forma é uma planta muito utilizada para para fazer híbridos a com relação ainda as flores elas têm né um perfume adocicado um leve perfume bem gostoso e elas têm uma variação muito grande de tonalidades né isso falando só de modo geral das da cara da da característica da cor das da flor de modo geral é não levando em consideração só a cor de pétalas ou labelo né do labelinho aqui só levando em consideração então a cor das da da flor tem cerca de 14 cores entre elas as mais comuns são né a alba semi-alba a concolor a carne a né e entre outras aí e daí temos né as combinações com as cores específicas de labelo e pétalas que dá aí uma infinidade de de colorações para essa variedade de orquídeas então ela é muito apreciada também por causa disso né para um bom colecionador um bom colecionador um bom purpurateiro é tem que ter né toda essa variação de cores né de coloridos no cultivo seu agora uma parte muito importante que é a questão do cultivo se vocês me perguntarem como que é o modo de cultivo dessa orquídea é fácil difícil né médio como que seria então não fique assustado porque é uma planta de muito fácil cultivo uma planta que tem uma adaptabilidade muito grande as variações climáticas né pode ser cultivada nas mais diferentes regiões do brasil desde o sul do brasil nordeste norte do brasil né sudeste ou centro-oeste então pode ser cultivada em todas as regiões climáticas do brasil certo desde que se tenha alguns cuidados é uma planta como eu já falei anteriormente que ela gosta de boa luminosidade então no seu orquidário você pode colocar um sombrite de 50% que é ideal para o cultivo dessas orquídeas ela gosta de boa umidade ambiente então manter a umidade do local sempre acima de 70% né dentro do seu orquidário então é recomendado que sempre ao regar essa planta também mole o chão para manter uma umidade dentro do orquidário dentro do ambiente certo ela gosta de um de um ambiente bem ventilado então se o seu orquidário é fechado o ideal é que tenha um ventilador alguma coisa para circular o ar porque é uma planta que é muito fácil pegar coxonilhas né tanto a coxonilha de carapaça quanto a coxonilha de algodão principalmente se tiver a combinação de calor e umidade ela é uma planta versátil quanto a substrato podendo ser plantada em árvores sendo cultivada em troncos podendo ser cultivada em casca de peroba ou ainda nos vasos seja ele o cachepô vaso de barro ou vaso de plástico o substrato mais adequado para esse modo de cultivo em vaso é esse daqui que eu estou utilizando que é uma mistura de carvão vegetal casca de pinos e pedra brita se o seu local for muito seco você pode adicionar um pouquinho de esfagno a gente para ajudar na umidade ou você pode estar regando ela um pouco mais de vezes com relação à adubação é super simples você entra com adubação seguindo as fases de desenvolvimento que eu ensinei lá no outro vídeo mas ela deve ser feita se for folhear a cada 15 dias e se for sólida você realiza a cada três meses lembrando desse período de lembrando que no final desse período é bom dar uma geral no vaso daquela limpada tirar o excesso de minerais que pode estar saturado o substrato certo gente então se você gostou se inscreve no canal e ativa o sininho a gente curta os nossos vídeos de montão compartilha para os amigos para os familiares e também né deixa nos comentários como que estão ficando os vídeos aqui do canal tá se vocês estão gostando como que vocês acham que deveria ser tá um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau gente e aí